Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo e esse vídeo é de comprinhas. Umas comprinhas que eu fiz e que eu gostei muito. Pessoal, comprei, que eu queria muito, esse porta detergente. Eu criei um outro modelinho, mas quando eu vi esse, eu gostei. Ele dá para colocar a esponja e dá para colocar até alguma outra coisa que a gente pode colocar. Aqui dentro fica o sabão líquido, o detergente. Eu criei outra cor, porém vermelho, mas eu encontrei esse que é marrom com vermelho. Mas eu gostei muito do modelo dele. Pessoal, eu queria muito e eu encontrei na cor vermelho esses utensílios. E agora eu vou poder estar montando o meu suporte de utensílios. E eu criei justamente, deixa eu colocar aqui, eu criei justamente na cor vermelha. E eu achei esse aqui que é poá e eu achei uma graça, muito lindo. Cada um custou 10 reais, certo? E esse porta detergente aqui também custou 10 reais. Ainda encontrei essas caixas organizadoras. Deixa eu tirar aqui. É um cesto, tamanho grande, né? Eu queria ele transparente ou branco, mas não tinha na loja. Mas eu gostei deles, assim mesmo. Eu vou estar arrumando a minha cozinha e colocando eles lá. Eles custaram 4,99. Não tem mais o preço aqui. Mas é 4,99 cada um. E eu comprei 4. 4 desses aí. E agora vai dar pra ficar bem organizadinho lá na minha cozinha. Bom, pessoal. A... Minhas comprinhas foram essas. Mas eu gostei muito delas. Assim que eu tiver outras, eu vou gravar pra vocês, pra vocês verem. Certo? Então, é isso, pessoal. Curta esse vídeo. Dá o seu like. Se inscreva no meu canal. Dá sua sugestão. Comenta lá nos comentários. E é isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.